E aí, pardo, quer uma gemada vegana? Ovo nenhum, mas... gemada em dobro. Hum, não, tranquilo. Já vai, já vai! Mano, tudo bem? Urso polar achou a árvore perfeita. Não tô achando grande demais? Lema do urso polar. Quanto maior, melhor. Olá, ursos! Espero que tenham uma boa véspera de Natal. Tenho correspondência pra vocês. Ai, toma aí. Obrigado, boas festas. De nada, tenham... Um ótimo dia. Tá, vamos ver. O que foi? Urso polar queria que fossem cupons. Manos, 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 venham ver isso. Não ganhamos só um, nem dois, mas três convites pra festa de Natal essa noite. Mas que amigos ótimos. Nosso primeiro Natal com alguma coisa pra fazer, além de sentar e comer. Urso polar muito feliz. Hã? Um e-mail. Ai, por que recebemos um e-mail do Nom Nom? Sei lá, vamos ver o que é. É tempo de felicidade. No Festão Insano do Nom Nom! Suas celebridades preferidas, a melhor comida gourmet e toneladas de estilo. Baladão de Natal do Nom Nom, você vem? Eita, parece uma festa bem maneira, né? É, pena que estamos ocupados hoje, né? E antes de pensar se não vem, filhote grátis pros convidados. Não dá pra dizer não. Verdade, não dá. Temos que conseguir ir em todas as festas. Mas como vamos ter tempo de ir a todas as festas? Eu acho que se passarmos um pouquinho menos de tempo nas outras festas, dá pra acabar a noite na festa do Nom Nom e ainda ver todo mundo. Será que a gente consegue? Claro, matemática simples. Tá bom, então eu vou colocar o alarme pra gente se programar. Uhuhuhu, baladão de Natal! Arroba Houston, Mordecai, acho que temos um problema. Falou, galera!